Fala pessoal, tudo bem? Vamos de desafio? E olha só, qual é o próximo número desta sequência? Ou seja, tem aqui 1, 4, 5, 9, 14, 23, eu quero saber qual que é o próximo número. E aí a gente precisa investigar, que é um caso de sequência numérica e raciocínio lógico. E pra gente investigar, a gente tem que encontrar um padrão, certo? Se quiser pausar o vídeo agora, você pausa pra tentar resolver, pensa em uma das alternativas, pensa em encontrar o padrão, mas eu vou resolver pra vocês, ó, 1, 4, 5, 9, 14, 23. Ele tá somando os dois anteriores, porque se eu fizer 1 mais 4, vai dar 5. Agora se eu pegar 4 mais 5, vai dar 9. 5 mais 9, vai dar 14. E aí, consequentemente, 9 mais 14, 23. E aí o próximo vem comigo, 14 mais 23. Essa sequência de somar os dois anteriores, inclusive, ela segue a mesma ideia da sequência de Fibonacci, uma das sequências mais famosas, que inclusive eu tenho ela tatuada no meu braço. Então nós temos aqui 4 mais 3, vai dar 7. 1 mais 2, vai dar 3. 37. Gabarito. Letra B. E olha só, vou deixar um desafio pra vocês, hein? Pegue uma sequência como essa ou invente uma nova. Desafie o amigo seu pra tentar achar o próximo termo. Pense num padrão, ou até mesmo use essa sequência aqui. Compartilhe esse vídeo com ele. Fechou? Então até isso, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.